O abandono de emprego é um dos motivos para demissão por justa causa, conforme prevê a CLT a consolidação das leis do trabalho. Mas um médico do Rio Grande do Sul, acusado de abandonar o serviço, ganhou na justiça o direito de receber todas as verbas recisórias. O abandono de emprego caracteriza falta grave e permite ao empregador encerrar o contrato de trabalho por justa causa. Mas para isso é necessário comprovar a ausência do funcionário por um tempo prolongado, sem motivo ou justificativa. A legislação trabalhista não diz por qual período. O que determina é a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho por meio da súmula 62. O texto da súmula diz que presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias, após a cessação de benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um médico acusado de abandonar o emprego, ganhou o direito de receber todas as verbas recisórias. O caso chegou a TST com recursos tanto do médico quanto do hospital das clínicas da cidade. O anestesista pediu na justiça do trabalho o direito de receber as verbas decorrentes da rescisão indireta do contrato de trabalho, além de danos morais. O médico alega ter sofrido assédio moral ao ser relocado em uma função inferior à que ele exercia. Ele teria deixado de fazer cirurgias cardíacas para realizar cirurgias gerais e de plástica. O problema foi que o profissional não pediu o desligamento de forma correta, segundo o hospital, deixando apenas um comunicado no setor de recursos humanos, o que para a administração do hospital configuraria abandono de emprego. Os ministros da oitava turma do TST, por unanimidade, negaram o recurso do médico anestesista. A relatora do processo, ministra Dona Maria da Costa, destacou que a decisão do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul apresenta a prova testemunhal demonstrando que o trabalho dos médicos anestesistas nas cirurgias cardíacas não era superior ao realizado em outras cirurgias e que, por isso, não ocorreu qualquer rebaixamento do anestesista em razão da mudança de setor. Quanto ao recurso do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que pretendia que fosse declarado abandono de emprego, a turma não reconheceu mantendo o entendimento do Tribunal Regional. A hipótese de abandono foi afastada porque o médico entregou um documento informando o desligamento.